Leandro Basson, audiência de custódia, que é algo recente no direito brasileiro, você acha que facilitou a vida do bandido ou dificultou? É lógico que facilitou o olor dela. É lógico. Você imagina você tomar uma cana de um policial um dia antes e no outro dia você ir para a audiência de custódia e o juiz perguntar, não vai perguntar do mérito, se você roubou, se você não roubou, ele vai perguntar para o senhor, como foi a sua prisão? O senhor foi agredido? Mas facilitou em que? Um minuto só, um minuto só. O que os advogados, a maioria dos advogados estão instruindo os seus clientes a falar? Não, lógico que eu fui agredido. É lógico que eu fui agredido. Não, você está enganado. É lógico que eu fui agredido. Você está enganado. Deixa eu terminar, deixa eu terminar. Você está enganado. Deixa eu terminar. Você tomou a prisão um dia antes do policial. No outro dia você vai lá e vai perguntar se ele foi agredido? Não, senhor. Isso é um artifício. A ordem dos advogados tem um tribunal. Isso é um artifício que está sendo usado para liberar a vanda da cadeia. Isso que é verdade. E pune os maus advogados. Não, isso é um artifício que está sendo usado. A ordem pune. Não. O advogado... O Conselho Nacional de Justiça não deveria fazer audiências de custódia. É um absurdo. Não julgar o mérito da... Jugar só o mérito em questão do crime. Eu vou deixar bem... Só da prisão. Só da prisão. Eu vou deixar bem... Você imagina um policial que trabalha a noite inteira. Faz aquele flagrante. Mas ele não tem mais obrigação do que trabalhar a noite inteira. Ele está sendo pago. Se dedica. Ele recebe para aquilo para proteger a sociedade. Qual que é o problema? Está na sua casa. Você parece que tem um ababá para o policial. Aí o marginal na frente do juiz que entrou em flagrante fala que foi agredido. O policial vai responder na corrigidoria sem merecer. Não, senhor. Ele vai ser afastado das ruas. Não, não é assim. É assim, senhor. Eu sei como funciona a polícia. Eu sei como funciona a polícia. Direito Internacional é o pacto de São José da Costa Rica. Eu tenho muitos policiais que estão desanimados de fazer um flagrante. Ninguém quer trabalhar mais a polícia. Minuto. O Lortelo colocou bem. Colocou bem. 24 horas. Por quê? O preso vai diante da autoridade policial. A autoridade policial pergunta, você sofreu algum tipo de violência? Mas, doutor Beraldo, o delegado já pergunta, por que o juiz novamente? O juiz novamente? Só me permite. Se ele falar que sim, ele é submetido a exame de corpo de delito. Hoje é obrigado. E o policial vai para onde? E o policial vai para onde? Só um minuto. O policial vai para onde? O mau policial tem que ir para a rua. O mau policial não serve para assentar a honra da parda da polícia militar. E que validade tem a... Temos que ter foros policiais. Como você é um bom policial. Eu sei, doutor. Mas veja bem uma coisa. Eu vou parar, vou parar. Não adianta discutir. Hoje os fóruns tem lá. Não vou discutir. Hoje os fóruns tem lá o médico, o legista para fazer perícia. Se o acusado fala que foi agredido, ele tem que provar. Tem que ter alguma marca. Provar o quê? Tem que provar. Porque a polícia é do policial. Olha como funciona. O policial vai para a corrigedoria. O policial tem credibilidade. Ele vai para a corrigedoria. E a corrigedoria é um órgão sério. Não, tudo bem. Contra o final. Ele não fez nada. É a voz do marginal que foi presa em flagrante. Ele não fez nada. Ele não tem por que temer. Ele vai para a corrigedoria. Ele é afastado da rua. A voz do policial prevalece. Ele é afastado. Olha, olha como é a verdade. O policial trabalhou, fez o flagrante, devia receber uma medalha. Não, ele recebe audiência na corrigedoria. Ele é afastado das ruas até que se julgue. São os mais policiais. Até que se julgue. Até que se julgue. Não os maus policiais. Eu tenho amigos que foram respondendo a corrigedoria e não fizeram nada. É a voz do vagabundo que vale mais do que do policial. A corrigedoria da polícia militar, a corrigedoria da polícia militar, vale mais a voz do vagabundo do que do policial. Não, são corrigedoria séria, inclusive já foi reconhecido internacionalmente. Doutor Beraldo, eu só queria fazer um adendo, eu levantei esse debate. Mas que eu não tenho direito. Eu levantei esse debate. Daqui a pouquinho eu vou mostrar uma ocorrência. Uma ocorrência grave de tráfico de drogas, até com a suspeita de refém. Mas essa pessoa que foi presa, ela já tinha sido presa antes, doutor Beraldo, e saiu na audiência de custódia. Ela teve o direito à liberdade, sai na audiência de custódia e novamente foi presa. Vou mostrar isso daqui a pouco. Doutor Beraldo, o que eu quero dizer é o seguinte, eu entendo a revolta do Basson, porque o policial honesto, quando ele é acusado de um crime que não cometeu, esse policial passa a não dormir mais. Dois, ele tem que pagar o advogado com o dinheiro do próprio bolso. Ele tem que ir na corrigedoria, sabendo que é inocente, e fazer prova contra ele. Sim, olha, eu vou dizer a você. Então, essa audiência de custódia... Tem uma água para trazer para o Basson aqui? Ele está muito nervoso. A Conjuntoria... Basson, fica calmo. Eu quero colocar assim o seguinte, veja bem. A Conjuntoria faz a parte dela, ok? Não, tudo bem. É a audiência de custódia que está errada. Qualquer réu, qualquer pessoa que é acusada de um delito, ele tem o direito de se avistar perante o juiz. E nós temos autoridades, Lordeiro, frouxas! Nós temos autoridades, teve um caso recente, onde torturaram, bateram num policial aposentado, um senhor, e no outro dia, essa pessoa foi solta. Por quê? Porque a polícia, quando foi interceptar, seguindo o flagrante para pegar esse sujeito, invadiu a casa dessa pessoa e a autoridade judiciária soltou esse meliante. Está errado! Errou o juiz! O juiz não é dono da verdade. O juiz tem que aplicar o rigor da lei. E nós temos lei, meu querido Basson. Nós temos bons juízes, nós temos excelentes policiais. O que nós temos que combater é o bom combate. O que eu posso falar é que isso desestimula o policial. O policial trabalha, ele faz a parte dele, ele faz o flagrante, ele leva até a delegacia o bom policial. O indivíduo marginal, vagabundo, ele fala o que ele quiser na frente do juiz. E aí vai para a corrigedoria. Todo um trâmite. Você imagina o bom policial sendo ouvido, tirado das ruas, para participar de uma audiência na corrigedoria. E muitas vezes ele tem que custear o seu advogado para isso. A culpa. Olha aqui. Eu não estou colocando culpa no judiciário, no ministério público, corrigedoria. Audiência de custódia. Não funciona. Não funciona no dia a dia. Infelizmente, não funciona. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu tive uma cena filmada. Está na lei. Nós não podemos rasgar a Constituição Federal. Eu participei de um programa, de operação de risco, que é aqui da RedeTV. Foi todo filmado a cana. Presta bem atenção. Eu subi no telhado para pegar um ladrão. Ele estava armado. Toda filmada. Eu fui te respondendo a corrigedoria porque ele falou que ele apanhou.